Gabriel e Cauã viraram zumbis Aí, quem vai ser o sobrevivente que vai ter que sobreviver por 5 ou 6 minutos Não se esqueceu quanto é o minuto Então pessoal, vamos lá começar o jogo e bora ver as matanças de que eu Vamos lá galera Começa, zumbi Ai rapaz, você lembra que eu falei pra você botar uma fase boa ver com o zumbi? Obrigada Merda que me matou Eita Gabriel, achando assim Não, mentira, mentira E essa fase de gelo tá modificada pessoal? É não, é o snow, não botei o icebox não, botei o snow Ah, eu nunca faço essa daí não Por Deus, você tá aqui por baixo Vem Gabriel Vem Gabriel Eu sou o zumbi Eu sou o zumbi Mas eu vou bem Tu, 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 zumbi Mas o zumbi do universo Bora lá Ui vida, a delícia Parou já é o meu rapaz Ó, eu não achei, eu não achei, eu não achei, Bazu Não, mentira E eu não achei também que eu É nóis Desgraçado, velho Vem Gabriel Pega o lanchechão Salmo Eu vou fazer, vem Gabriel Calma, onde é que desce? Eita Com os pés, né? E pelos buracos Vem Rápido Vai sumir a bazuca Já sumiu Ô cara, já ouviu falar de botar visão? Joga lanchechão Eu não tenho como jogar Voltei Vem cá Gabriel Pra que você metralha Não tem como você me matar Bora zumbi Ô calma fi Não tem como eu lhe matar Não tem? Vem Vem Matança Rapaz Que lhe beija Mas tu duas beijas O meu tá comendo letras Vem Gabriel Ui, delícia Para de meter a louca Eu vou botar pra minha base logo Antes que ele não veja Vou pegar minhas coisas Calma, vem pegar a bazuca Cadê você rapaz? Eu e Calma com a bazuca Cadê você? Cadê? Só pra lá Eu vou botar com ele Vem aqui Vem aqui Toma Vem Morreu que eu lancei granada Ah Ah, que droga Vem cá, bazuca e lança chamas Eu quero que eu sou mais perto que eu Morrei Já peguei minha bazuca e minha lança chamas Gabriel, onde você está? Tá, vem aqui Tô indo Cuidado, Gabriel Ele tá por aí Eu não, nem cheguei Não, imagina Você tá do meu outro lado Chegando agora Você tá vindo pra minha direção Merda, eu morri Cai pra fora do mundo Eu tô chegando agora Para de atirar, merda Eu cai pra fora do mundo Eu tô chegando agora Vem pra cá, Cauê Vem pra cá, Gabriel Vem pra cá, Gabriel Vem, Gabriel, passa Não passa, Gabriel Peraí, eu vou Agora um aviso Me passa Não, eu também morreu Evasiva, velho Que eu já matou seis vezes Eu só matei uma Evasiva da febre, velho Vem, Gabriel Eu sou um zumbi É óbvio que eu vou ser bobo Sai daqui Seu cabo safado Cheguei Obrigado, chega Eu sou um zumbi mais inteligente do mundo Afi, velho Você anda só atrás de mim Já sei que eu vou pegar as chamas E a bazuca Pega, Gabriel Pega mesmo Que é pra tu matar esse cara Peraí, eu peguei a arma laser Para Ela é minha Você sabe que a palavra Ela é minha Gabriel, nós encontramos por baixo Para Tira a vida Para Para Se concentra Gabriel Tira essa bazuca da mão Tá com medo Eu não achei chato Miserável Agora Se esconde, Gabriel Para, Gabriel De virar pra minha direção Gabriel Merda Qual é, Calma? Qual é a arma de laser? Valeu, Gabriel A arma de laser é demais Obrigado, Gabriel Por ficar virando pra mim Eu falei Se esconde Fui mal Gabriel, calma A gente nasceu perto Vem Se esconde Eu acho que ele está No meio das plantas lá Acho Eu estou Fique bem ligado Bora andando Para, Gabriel Onde você cravalzinho É isso, cara Você fica nos matando Eu? Não Minha madrinha Bora por baixo Vai andando Vai andando Que a Senna não vai saber Onde a gente está Achei chatigã Tá olhando pelo meu Já matou nove vezes E ele não consegue Derrotar o zumbi Ele está conseguindo E três, dois, um E ganhei 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 Bom, galera Esse foi o segundo episódio Dolly France Amanhã vai ter mais Hoje vai ter mais Amanhã Amanhã A hoje